Está gostando do nosso programa? Esse é o programa especial do dia dos namorados Ah, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Tem muita gente que é assim, né? Dá tiro pra um lado, dá tiro pro outro, não sabe se quer, se não quer Escolhe demais, né? Quem escolhe demais acaba sendo escolhido ou pegando tranqueira Mas não, relacionamento não é fácil não, não é brincadeira não E você? Você tá solteiro? Não arrumou ninguém pro dia dos namorados? Tem as opções aí de emergência, né? Tem aí o Tinder Tem outros, né? Tem o Badoo, né? O Badoo é mais... tem mais, rola mais, né? Você entendeu, né? Tem vários aplicativos, né? O Tinder é o mais famoso, né? Falar nisso, tem um aplicativo aí que eu fiquei sabendo que os casados, né? Os homens comprometidos As mulheres comprometidas, né? Que eles estão usando esse recurso É o OLX Sim, eu vou explicar como funciona Você abre uma conta no OLX, né? Como se fosse postar um anúncio, né? Aí você tem uma conta Aí a mulher também abre a conta dela Aí o que que acontece? Lá tem o chat, né? Tem o chat do OLX Aí você digita lá, ninguém percebe nada, ninguém procura A namorada não vai achar que não é nada no seu telefone Apenas um aplicativo, não vai investigar Diz que tá bombando o OLX agora, né? Os namorados, né? Os namorados, os amantes É uma opção, né? E eu desvendando os mistérios, né? Se era o segredo, agora não é mais Nem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando